Agora, na minha nova festa, chama-se Sinergia, que acho que onde tem amor, tudo flui, né? Onde tem amor, tudo flui. Também, muito bom. Agora, na minha nova festa, chama-se Sinergia, que acho que onde tem amor, tudo flui. Agora, na minha nova festa, chama-se Sinergia, que acho que onde tem amor, tudo flui. Agora, na minha nova festa, chama-se Sinergia, que acho que onde tem amor, tudo flui. Minha venida, sou lindador, só lindando amor e paz Penso em você, lembro como eu vou amar Quando você se viu chorinho, chorinho, chorinho Agora que você sobe, chorinho, chorinho Quando você se viu chorinho, chorinho, chorinho Agora que você sobe, chorinho, chorinho Se é barco simples perfume de uma flor, pode vir Se é um grande amor na sua vida Pra viver, iludir, seus sonhos tão raros com mentira Pra um maltrade coração que dedicou Seu sorriso às suas batidas Será perdoe pra sentir, sem de uma puxão Ser uma história linda Diga quem me adora Deixa o orgulho e vem amor e já está na hora A gente se encontrar e sermos um Mas não demora Que essa chama não desencantar Se esvair no ar Se esvair no ar Se esvair no ar Eu tô cansado de sofrer Então isso vai realizar Se esvair no ar 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 O que é isso? O sexo verbal faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que o velho também Um dia aprendendo pra descobrir O que é mais forte, quem sabe mentir Não quero lembrar que o velho também O que é mais forte, quem sabe mentir O que é mais forte, quem sabe mentir Mexe a porta no seu quarto Resorte o telefone, pode ser alguém Com quem é mais forte, quem sabe mentir O que é mais forte, quem sabe mentir A noite acabou de fugir sem você Mas não agora, eu vou fazer promessas Mudanças e histórias Somos passaram por longe do ninho O que é mais forte, quem sabe mentir O que é mais forte, quem sabe mentir Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 E aí Por você, dançaria tão de perto Pelo país feito o metrô Teria a pé do rio a Salvador Eu não aceitaria a vida como ela é E eu te alinharia Eu tomaria banho gelado no meu pé Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia da vida porque Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em tempo de fome Desejaria todo dia Até o meu nome Você, você, você Você, você Conseguiria até ficar a ver Desejaria todo o céu de mercilho Eu viveria a paz herdeiro Eu não aceitaria a vida como ela é E eu já me alcanço Eu tomaria banho gelado no meu pé Eu cuidaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Desejaria todo dia A reina, a mulher Por você Por você Por você Por você Por você Por você O que é isso? Tô chegando às minhas saideiras, hein? Uou, muito bom!